Fala aí galerinha de YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, muita gente me pergunta como eu estou me locomovendo durante o processo da reforma, dos serviços, da restauração, como queiram falar, do Tempra. Hoje é domingo, hoje é domingo e eu estou gravando esse vídeo e eu vou mostrar para vocês como eu estou me locomovendo. Pois é, esse daqui está sendo o transporte. Ai a raposa, está aqui coberta, está cheia de poeira, está suja. Eu só pus para, olha lá, suja de groter, eu só pus uma capa para poder não sujar mais, porque a rua está mais empoeirada ainda, mas enfim, está aqui a raposa. Ah sim, uma atualização, aquele amassado que tinha na porta, que eu mostrei e fiz um vídeo, eu desamassei, está vendo? Lógico, sobrou um pouquinho aqui, mas eu acabei não repintando para não ficar a cor diferente. Fiz desamassado. Fiz desamassado, está suja, como eu falei, olha. Coeira e tal. Está aqui a raposa. A raposeira. Nunca mais a raposa aparecer no canal. Enfim, está aqui. Eu tirei o som para pôr no, como eu ia dizendo, eu tirei o som para pôr, para pôr no tempra. Eu fiz um rolo naquele DVD que está no tempra e a raposa está sem som. Enfim, está aqui ele, sem perucagem e é isso aí. Está aqui a raposa. Está aqui a raposa. E é isso aí, vamos que vamos, não pode parar nunca aí. Muito obrigado por assistir os vídeos. Até a próxima e fecha.